Você sabe o que aconteceu com o zagueiro Boateng, depois de ter sido humilhado pelo Messi? Aquele traumático lance fez Boateng virar meme no mundo do futebol e ele acabou perdendo o status que tinha até então de ser um dos melhores zagueiros do mundo. Aquele drible manchou muito a imagem dele, que havia acabado de ganhar a Copa do Mundo. Apesar das críticas e memes, ele seguiu jogando em alto nível até pouco tempo, mas trabalhando em silêncio. O zagueiro permaneceu no Bayern de Munique até 2021 e como titular. Ou seja, depois daquilo, ele ainda foi campeão alemão mais sete vezes e venceu a Liga dos Campeões em 2020. Depois de deixar o Bayern, Boateng foi se aventurar na França jogando pelo Lyon. Boateng está com 34 anos e ficará agora nas próximas semanas livre no mercado.